MÚSICA MÚSICA Rota o Tati, ô Tati Cista Por favor, não brigue não Mas me leve esta mulher Me diz se tu vai ou se não Rota o Tati, ô Tati Cista Por favor, não brigue não Mas me leve esta mulher Me diz se tu vai ou se não Essa mulher já me enganou demais E agora é a minha vez Mas me leve ela pro cabaré, moto Tati E nós somos amigos outra vez Mas me leve ela pro cabaré, moto Tati E nós somos amigos outra vez Hoje ela me paga tudo, tudo Eu faço tudo o que eu quiser É na cama, é na rede É no chão, é na parede Me vingou desta mulher Hoje ela me paga tudo, tudo Eu faço tudo o que eu quiser É na cama, é na rede É no chão, é na parede Me vingou desta mulher É no chão, é na parede Rota o Tati, ô Tati Cista Por favor, não brigue não Mas me leve esta mulher Me diz se tu vai ou se não Rota o Tati, ô Tati Cista Por favor, não brigue não Mas me leve esta mulher Me diz se tu vai ou se não Essa mulher já me enganou demais E agora é a minha vez Mas me leve ela pro cabaré, moto Tati E nós somos amigos outra vez Mas me leve ela pro cabaré, moto Tati E nós somos amigos outra vez Hoje ela me paga tudo, tudo Eu faço tudo o que eu quiser É na cama, é na rede É no chão, é na parede Me vingou desta mulher Hoje ela me paga tudo, tudo Eu faço tudo o que eu quiser É na cama, é na rede É no chão, é na parede Me vingou desta mulher Alô, Bixavé Meu cara companheiro de Santa Luzia Eu tô aqui no estúdio Do meu companheiro e meu amigo de pé Castelo do Arrocha Tô aparecendo nessa música Pra todo povo de Santa Luzia Que é a minha terra natal Eu bebo cai no chão Ninguém me ajunta Meu corpo uma loja Ninguém me recebe Vou pro cabaré Quanto dia amanhece Meu corpo cai no chão Ninguém me ajunta Se eu for com uma loja Ninguém me recebe Vou pro cabaré Ninguém liga pra mim Vou pro cabaré Quanto dia amanhece Minha igreja tá na mão de Deus Minha mãe é a Virgem Maria Sou um homem apaixonado É por isso que eu bebo todo dia Minha igreja tá na mão de Deus Minha mãe é a Virgem Maria Mas eu sou um homem apaixonado É por isso que eu bebo todo dia Alô, meu cara companheiro de Santa Luzia Eu tô aqui no estúdio Com meu companheiro E meu amigo de pé Castelo do Arrocha Tô aparecendo nessa música Pra todo povo de Santa Luzia Que é a minha terra natal Se eu for com uma loja Ninguém me ajunta Se eu for com uma loja Ninguém me recebe Vou pro comércio Ninguém liga pra mim Vou pro cabaré Quanto dia amanhece Pego cai no chão Ninguém me ajunta Se eu for com uma loja Ninguém me recebe Vou pro comércio Ninguém liga pra mim Vou pro cabaré Quanto dia amanhece Minha igreja tá na mão de Deus Minha mãe é a Virgem Maria Sou um homem apaixonado É por isso que eu bebo todo dia Minha igreja tá na mão de Deus Minha mãe é a Virgem Maria Mas eu sou um homem apaixonado É por isso que eu bebo todo dia Minha igreja tá na mão de Deus Minha mãe é a Virgem Maria Sou um homem apaixonado É por isso que eu bebo todo dia Minha igreja tá na mão de Deus Minha mãe é a Virgem Maria Mas eu sou um homem apaixonado É por isso que eu bebo todo dia Já vi uma mulher bonita que eu não posso esquecer Não tem dinheiro nesse mundo pra comprar você Já vi uma mulher bonita que eu não posso esquecer Não tem dinheiro nesse mundo pra comprar você Por favor me ouve meu amigo O que eu vou te contar agora Mas não tem uma mulher mais bonita que eu não tenho uma mulher mais bonita que a Vitória A Vitória é uma garota linda e é sensual Ela tá na capa da revista em todo jornal Quando ela passa por mim Me dá uma rupa e me dá uma sensação A Vitória é a mulher mais linda do meu coração A Vitória é a mulher mais bonita que eu não posso esquecer Quando ela passa por mim Me dá uma rupa e me dá uma sensação A Vitória é a mulher mais linda do meu coração Já vi uma mulher bonita que eu não posso esquecer Não tem dinheiro nesse mundo pra comprar você Já vi uma mulher bonita que eu não posso esquecer Não tem dinheiro nesse mundo pra comprar você Por favor me ouve meu amigo O que eu vou te contar agora Mas não tem uma mulher mais bonita que a Vitória Por favor me ouve meu amigo Por favor me ouve meu amigo O que eu vou te contar agora Mas não tem uma mulher mais bonita que a Vitória A Vitória é uma garota linda e é sensual Ela tá na capa da revista em todo jornal Quando ela passa por mim Me dá uma rupa e me dá uma sensação A Vitória é a mulher mais linda do meu coração Quando ela passa por mim Me dá uma rupa e me dá uma sensação A Vitória é a mulher mais linda do meu coração Mulher, o que tu vai fazer? Quando dizer longe de mim Tu vai pedir uma ajuda E eu não vou poder te ajudar E é o que tu vai fazer Quando estiver longe de mim Tu vai pedir uma ajuda E eu não vou poder te ajudar Diz o nome da tua cidade Diz onde você está Pega um telefone E liga o meu celular Pega um telefone E liga o meu celular Não tenho dinheiro Eu só tenho carro Eu não tenho avião Preciso da mulher Pra me tirar Desta solidão Mulher, o que tu vai fazer? Quando estiver longe de mim Tu vai pedir uma ajuda E eu não vou poder te ajudar E é o que tu vai fazer Quando estiver longe de mim Tu vai pedir uma ajuda E eu não vou poder te ajudar Diz o nome da tua cidade Diz onde você está Pega um telefone E liga o meu celular Pega um telefone E liga o meu celular Não tenho dinheiro Eu só tenho carro Eu não tenho avião Preciso da mulher Pra me tirar Desta solidão Não tenho dinheiro Eu só tenho carro Eu só tenho carro Eu não tenho avião Preciso da mulher Pra me tirar Desta solidão Não tenho dinheiro Eu só tenho carro Eu não tenho avião Preciso da mulher Pra me tirar Desta solidão Não tenho dinheiro Eu só tenho carro Eu não tenho avião Preciso da mulher Pra me tirar Desta solidão Preciso da mulher Preciso da mulher Pra me tirar Desta solidão Preciso da mulher Preciso da mulher Mas ela não me agradeceu, mas ela fala pra todo mundo Que o culpado de tudo é só eu, mas eu fiz tudo por esta mulher Mas ela não me agradeceu, mas ela fala pra todo mundo Que o culpado de tudo é só eu, mulher bandida Mas tu deixa minha vida de mão, mas tu vai lá pro cabaré Vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Tu pode cumprir teu destino, faça do jeito que você quer Tu não é mulher pra mim, é pra ser lá do cabaré Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Eu fiz tudo por esta mulher, mas ela não me agradeceu Mas ela fala pra todo mundo, que o culpado de tudo é só eu Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas ela não me agradeceu, mas ela não me agradeceu Mas ela fala pra todo mundo, que o culpado de tudo é só eu Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mas tu pode cumprir teu destino, faça do jeito que você quer Mas tu não é mulher pra mim, é pra ser lá do cabaré Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão Mas tu vai lá pro cabaré, vai beber cachaça e rolar pelo chão Mulher bandida, mas tu deixa minha vida de mão O meu carro parou Eu bati de frente com ela Ela estava sentada, me olhando pela janela O meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava sentada, me olhando pela janela Bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Bebo demais, eu fumo demais pra não ficar com ela Bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Bebo demais, eu fumo demais pra não ficar com ela O meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava sentada, me olhando por uma janela O meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava me olhando, sentada em uma janela Eu bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Eu bebo demais, eu fumo demais pra não ficar com ela Eu bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Eu fumo demais, eu bebo demais pra não me lembrar dela Obrigado, meu amigo Zé Raimundo O meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava sentada, me olhando por uma janela Meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava sentada, me olhando por uma janela Bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Bebo demais, eu fumo demais pra não ficar com ela Bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Bebo demais, eu fumo demais pra não ficar com ela Castelo do Arroz, tô chamando pra cantar comigo aqui, me ajuda Valeu Zé Raimundo, tamo junto O meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava sentada, me olhando por uma janela O meu carro parou, eu bati de frente com ela Ela estava me olhando, sentada em uma janela Eu bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Eu bebo demais, eu fumo demais pra não ficar com ela Eu bebo demais, eu fumo demais pra me esquecer dela Eu fumo demais, eu bebo demais pra não me lembrar dela Obrigado meu amigo Zé Raimundo Se ela voltasse pra mim, eu te dava muito prazer Eu abraçava o teu corpo, com carinho e amor pra você Se ela voltasse pra mim, eu te dava muito prazer Eu abraçava o teu corpo, com carinho e amor pra você Volta pra mim, Helena, volta, deixa em gratidão Volta pra mim, Helena, volta pro meu coração Volta pra mim, Helena, volta, deixa em gratidão Volta pra mim, Helena, volta pro meu coração Se ela voltasse pra mim, eu te dava muito prazer Eu abraçava o teu corpo, com carinho e amor pra você Se ela voltasse pra mim, eu te dava muito prazer Eu abraçava o teu corpo, com carinho e amor pra você Volta pra mim, Helena, volta, deixa em gratidão Volta pra mim, Helena, volta pro meu coração Volta pra mim, Helena, volta, deixa em gratidão Volta pra mim, Helena, volta pro meu coração Volta pra mim, Helena, volta, deixa em gratidão Volta pra mim, Helena, volta pro meu coração Volta pra mim, Helena, volta, deixa em gratidão Conta pra mim Helena, volta com meu coração Mulher, te sai de mim que eu não te quero Tu é mulher do meu amigo, tu quer minha vida em trabalhar Mulher, te sai de mim que eu não te quero Tu é mulher do meu amigo, tu quer minha vida em trabalhar Procura outro homem que não seja meu companheiro Procura outro homem que é pra te dar dinheiro Procura outro homem que não seja meu companheiro Procura outro homem que é pra te dar dinheiro Mulher, te sai de mim que eu não te quero Tu é mulher do meu amigo, tu quer minha vida em trabalhar Mulher, te sai de mim que eu não te quero Tu é mulher do meu amigo, tu quer minha vida em trabalhar Procura outro homem que não seja meu companheiro Procura outro homem que é pra te dar dinheiro Procura outro homem que não seja meu companheiro Procura outro homem que é pra te dar dinheiro Mulher, te sai de mim e eu não te quero Tu é mulher do meu amigo, tu quer minha vida entrapalhar Mulher, te sai de mim e eu não te quero Tu é mulher do meu amigo, tu quer minha vida entrapalhar Procura outro homem que não seja meu companheiro Procura outro homem que é pra te dar dinheiro Procura outro homem que não seja meu companheiro Procura outro homem que é pra te dar dinheiro Música Uma mulher estava me olhando Ela sentou bem perto de mim E veio logo me conquistando E no porto de táxi Uma mulher estava me olhando Ela sentou bem perto de mim E veio logo me conquistando O que será meu Deus? Que minha vida é mesmo assim É a mulher de um caminhoneiro Que só andava atrás de mim O que será meu Deus? Que minha vida é mesmo assim É a mulher de um caminhoneiro Que só andava atrás de mim Logo eu te procurei Quando tu viu que tu me conheceu Ela disse eu no teu retrato Que dorme no meu quarto Mas eu O que será meu Deus? Que minha vida é mesmo assim É a mulher de um caminhoneiro Que só andava atrás de mim O que será meu Deus? Que minha vida é mesmo assim É a mulher de um caminhoneiro Que só andava atrás de mim Música 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 Fiquei num porto de táxi Uma mulher estava me olhando Ela sentou bem perto de mim E veio logo me conquistando Fiquei num porto de táxi Uma mulher estava me olhando Ela sentou bem perto de mim E veio logo me conquistando Por que será meu Deus? Que minha vida é mesmo assim É a mulher de um caminhoneiro Que só andava atrás de mim Por que será meu Deus? Que minha vida é mesmo assim É a mulher de um caminhoneiro Que só andava atrás de mim Da mulher bandida E me tirou da outra mulher E agora diz que não me quer E é só brigando comigo Essa mulher bandida E me tirou da outra mulher E agora diz que não me quer E é só falando de mim Se tu não me ama Se tu não me ama Pra me dar carinho e eu te dar prazer De meu coração De meu coração Jogue no mar e não vai buscar Se tu não me ama Se tu não me ama Essa mulher bandida Essa mulher bandida E me tirou da outra mulher Me tirou da outra mulher E agora diz que não me quer E é só falando de mim E é só falando de mim Se tu não me ama Se tu não me ama Pra me dar carinho e não vai buscar Pra me dar carinho e eu te dar emoção Pegue e jogue fora o meu coração Se tu não me ama E é só falando de mim 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 E é só falando de mim